Galo As campinas verdejante, então pensei Se um dia eu sair daqui, eu nem sei Fui andando, pensando, eu falei É uma riqueza tão divina que Deus fez Daqui nunca esquecer Daqui nunca esquecer Daqui nunca esquecer O boi já berrou Escutou o ronco da montanha? Derubaram a toalha, ia apodrecer a toalha Galo cantou no terreiro, eu acordei Levantei, foi pro riacho Foi pênalti Derubou na área, é pênalti Olha, vocês não iam mais ganhar liberdade, tá? Mas hoje, como o pai chegou tarde A pata não vai sair Nós colocamos a outra pata junto a ela E outra, ainda bem que não saiu Se ela sair, ela vai embora Que nem os outros foram Olha a facilidade Olha a facilidade Agora eu vou fazer a ronda Temos notícias boas Temos notícias ruins E onde é que está o meu pote? Olha os cachorros Não, de manhã De manhã é um desespero desses cachorros Pra comer que vocês não tem noção A quantia que os pequenos estão comendo Gente do céu Olha, eu dei de manhã um pote desse aqui cheio Cheio Pra ele Olha Aí tá Essa ali não é pro gordo O gordo eu trato ele aqui Só que daqui a pouco quebra o pau lá E a pretinha Olha lá O branco já saiu E a pretinha atropela os Olha lá Olha lá Viu? E a pretinha atropela os outros E ela come quase tudo Então eu tô pensando em Em fazer um Um comedouro Que vá bastante ração E fique Tá gordo Aqui ó Que vá bastante ração Olha aí ó Olha o que que eles fazem Então é isso que eu ia dizer Olha lá Olha ali Você tem cabimento Viu? Mas você não tem vergonha mesmo né? E você? Execute Homem do céu Olha o teu comedouro A preta não deixa eles comer lá E daí eles não deixam o gordo comer aqui Quer ver? Gordo Vem cá Vem cá Hoje de manhã eu tratei o gordo aqui dentro Vem cá Olha o que que eu fiz hoje de manhã Eu tive que tratar o cachorro Fechado aqui Porque os pequenos não deixam ele comer Depois ele pula pra fora aqui Tá eu vou tratar o boi que tá se esgoelando lá atrás Gente do céu Aí eu mandei mensagem Trouxe demais Pipa Pra fora Olha eu vou com isso do boi Vai lá que o jantar tá na mesa Mandei mensagem pra eles hoje Falei a minha internet Tem alguma previsão e tal Mas o que que aconteceu? Tá tudo ok com a sua internet? Falei não senhor Eu tô sem internet desde o dia 14 Aí amanhã vão dar uma olhada Então Aqui tem comida ainda Amanhã cedo Eu carrego As pombas eu tratei bem de manhã Então Eu tive que ficar lá na cidade Além do horário Pra postar Pra postar o vlog de domingo Que deu um vídeo longo E daí me atrasei Não Não postava Por isso nós chegamos Olha lá A pipa também Eles não executam os pequenos Eles tem uma consideração Olha lá a pata comendo ração dos cachorros Por isso que nós se atrasemos Tá Mas vamos as notícias Primeira notícia ruim É com pesar Que eu comunico a vocês O falecimento Da lula Sem explicação Eu tenho que limpar Ainda tem um filhotinho lá dentro Que nasceu morto Ela Ela não conseguiu criar Eu acho Na manhã Do dia que fechava 29 dias Da gestação dela Ela Amanheceu morta Dentro da caixa E Não fez aquele ninho Que eu esperava Bonito Que ela ia fazer O ninho Como a coelha faz Eu ia mostrar pra vocês Eu já deixei a caixa com abertura Pra mostrar pra vocês Olha Falei com Com um companheiro meu Aí mais de um veterinário Onde a gente pega os produtos Eles tem os veterinários Responsáveis E eles Nunca viram Coelho O sinônimo dele é procriação Porque ele Tá aí Né Sabe Não é bem isso que eu queria dizer Mas ele cria com muita facilidade E não há assim É poucos dados De problema É botar pra criar E criar A alimentação Eu dei couve pra ela Quatro folhas de couve Na noite anterior De manhã Tava aqui os talinhos Não sei Ela Tava na ração Água A gente dava o verde Que é Acredito que seja importante A ração não supre tudo Né Não atende E aconteceu essa cagada aí Ontem eu tava bem desanimado Confesso Até um amigo meu Onde eu compro Os produtos Ele falou Cara Vai desanimar Por causa de um coelho É assim Faz parte Então é assim Pessoal Faz parte A gente não quer A gente não quer comunicar A perca A gente quer comunicar Nascimentos Né Mas faz parte A Nazaré Tá chocando Com onze ovos A Sara Tá chocando Também Com sete ovos É É uma confusão Aqui Tá É misto Ih Mas daí vocês não vão deixar eu falar É Tem aquele problema Né Do galo Que esse galo Ele Não namora Eu reclamei ontem Que o cara que me vendeu O cara me juntou as patas Se ele estiver vendo esse vídeo Olha É bom que ele Que ele comente Se ele puder Se ele estiver acompanhando O que ele comentou ontem Pra mim É Eu falei pra ele Cara o teu atendimento é Péssimo 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 Será que todo mundo que cria galinha Era bugento? Porque o que eu já tive De má experiência Com criatório de galinha Sabe Eu não sou de De reclamar por causa de troco No mercado Eu não sou de reclamar Se vem um produto Pouquinha coisa Fora do normal Eu só reclamo Quando não dá Quando não serve Então E o galo Ele não Não está prestando É E ele Me 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 tirou pra seis Me jogou pra escanteio Enfim Então tá Esse galo Ele Não pega as galinhas Aí o que que acontece Eu não sou cego Eu vejo que ele não pega Eu não ia deixar E perder a postura Da galinha A galinha Aparentemente é perfeita Então o que que eu fazia Eu intercalava Tanto aquela galinha Pra baixo Quanto Quanto aquela galinhazinha Pescoço pelado Pra cima E um dia Em sei lá Sessenta dias Que esse galo Tá aqui Não Menos um pouco Em um dia Olha lá a gata Agora ela se virou Ela tava de ponta cabeça Fazendo um Band jump Ali no pé Um dia Aconteceu De ele Subir Na galinhazinha Preta Tire as crianças Da sala Por favor Subir na galinhazinha Preta Mas ele não conclui Ele apenas Subiu E sabe De qualquer jeito Já saiu Ele só arrasta A asa pra galinha E fica nisso aí Então Enfim Descascando agora Eu vou fazer Um outro lugar Meu Deus É tanto lugar Que tem que fazer Esse boizinho Acho que vai subir Ali pra cima E talvez aqui Eu cerque com a tela Que pegue mais sol Se às vezes É isso Mas aqui ele pega sol Amanhã inteira E vamos ver O que que acontece Talvez Dar um fortificante Pra ele Não sei nem o que comprar Vou ter que pesquisar ainda Se você souber Deixa nos comentários O que que eu podia Arrumar Pra esse bicho aqui É Meu Deus do céu Senão não adianta Tá aí só pra figurante Agora esse ali O bicho pega Jogou ali Ele Não Não perdoa E meia hora Uma hora Que tu tiver por aqui Olhando É duas Três vezes O bichinho é Violento Tá Então ali tá chocando Com sete ovos Misto Eu não sei né De qual é qual Porque tanto uma Quanto a outra Botou em ninho separado E aqui com onze ovos E as pombas Ó o cachorro Deixou a oração Ali pulou pra fora E as pombas A minha mãe Já ia dizer Come Ou bucho Sem fundo Dá uma olhada Aí ó Tratorzinho Valmeto E as pombas Estão chocando Né Notícia boa E notícia ruim A notícia boa É que as pombas Estão chocando A notícia ruim É que estão só com o ovo Então vai descascar Espero que sim É Me falaram Que a pomba Né Ela só bota dois ovos Nasce normalmente Um casal Que vai seguir Pra vida inteira Que romântico Né E Se um dos filhotes Ficar Pelo caminho O outro filhote Elas matam Me falaram Que é assim Tomara Deus Que não Eu tenho uma vaga Lembrança Que o pai tinha O pai tinha muita pomba E tal Sempre teve Eu tenho uma vaga Lembrança De ver um filhote No ninho De ver elas cuidando De um filhote Apenas Eu acho que Elas não vão matar Tomara Sacanagem né Além de vir um só Ainda Abater em ele Daí é complicado Era isso Era isso Então era isso Pessoal Atualizando As pombas Começaram a chocar Dia nove A Nazaré Começou a chocar Dia oito E a Sara Começou a chocar Dia quatorze E é isso daí Faltou alguém? Não E a perca da coelha Então É Como eu já falei Não é esse tipo de vídeo Que a gente gosta De passar pra vocês Mas é o que tem pra hoje Beleza pessoal Então Obrigado por vocês acompanhar Como é que é a nossa rotina De chegada De fim de dia Deixa nos comentários De onde você está acompanhando Deixa nos comentários O que você puder De comentário Pra colaborar conosco Em questão de conhecimento Interação Né Se você não Não sabe dar um palpite Sobre a pomba O que que é O que que não é Por que que botaram Se você não sabe Opinar sobre a coelha O que que pode ser Pra acrescentar É O valor De informação No vídeo Deixa um comentário De onde você está acompanhando Deixa um comentário Se você está gostando Se você não está gostando Nós precisamos melhorar Valeu pessoal Então tamo junto Tudo junto Né Literalmente A Malu chegou agora Vai Malu Tem oração ainda Pra todo lado Tem oração E a pretinha Dominando É né Ela superou A tropa Ela está Rainha da tropa E chegou aqui Desfalecida Era a piorzinha O que que deu Ali agora E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau